Música De volta com o Gazeta Entrevista O programa hoje tem música boa Estou recebendo aqui O compositor de alguns dos maiores sambas brasileiros Músicas de sucesso Gravadas por grandes artistas Está conosco aqui o Toninho Gerais Daqui a pouco a gente vai falar desse sucesso dele Está conosco aqui também o pessoal do Samba Groove O Gugu e o Rogério Coelho E a gente vai falar de um evento que vai acontecer agora sábado na ABB O Toninho Gerais vai ser a grande atração E ele vai cantar pra gente também aqui Boa noite, prazer em recebê-lo aqui Toninho Tudo bem? Boa noite, maravilha Olha aí, só pra gente começar pro telespectador Que às vezes não conhece o compositor, né? Conhece o artista que grava a música, mas não conhece o compositor Você já compôs música pra Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, AGP Diz aí, três dos seus maiores sucessos Ah, por exemplo, o Martinho da Vila tem um... Embora o Martinho da Vila seja um compositor maravilhoso Eu acho que tá entre os cinco maiores sucessos dele Uma desses maiores sucessos do Martinho é da minha autoria sozinha Que veio, olha só, me dá um... é menor Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Pra outras apenas um pouco vindei Já tive mulheres do tipo atrevida Por aí Esse é o dono da música, né? A música Mulheres, sucesso do Martinho da Vila Gravada por ele E que é da Lavra do Toninho Como é que foi pra compor essa música? Pra chegar até o Martinho da Vila? É, o Martinho já... Eu sou frequentador até hoje do bairro de Vila Isabel O Martinho já morou, nessa época ele morava, em 96 Ele morava em Vila Isabel Eu encontrei o Martinho da Vila, assim Tomando um chope lá no Petisco Aí eu passei e falei, o Martinho ali Falei, Martinho, poxa, como é que tá, não sei o quê Queria te mostrar um negócio Tem umas músicas lá em casa O Martinho já me conhecia Aí o Martinho falou, Toninho Pô, esse ano eu vou fazer um disco mais aberto Mas geralmente eu gravo muita música minha Aí me deu o endereço pra deixar uma fitinha cassete lá Eu deixei e ele gravou E foi uma explosão, né? Foi um dos maiores sucessos Vendeu milhões de cópias nesse disco Incrível Agora, me fala aí Como é que vai ser sábado lá na ABB? Vocês todos vão estar juntos Vamos estar juntos Samba Groove, Bruno Damasceno Mais uma atração nacional Que é nosso amigo Zé de Porto Velho Que é o grupo Fala Sério E a gente tá muito ansioso Que chegue logo o sábado, né? A gente tá divulgando muito esse evento São 20 anos do Barro do Marcelo Lá na ABB, a partir do meio-dia Começa, são 100 horas de open bar A gente vai estar lá atendendo todos vocês Com o maior carinho, né? E no super show do nosso amigo Toninho Gerais Que veio do Rio de Janeiro Toninho, o Zeca Pagodinho também gravou Música e Sur, né? Várias Inclusive o novo sucesso do Zeca Pagodinho Da minha autoria É mesmo? Parceria minha com o Marcelo Luz Vamos fazer uma aí que ele gravou É, a nova é Toda hora alguém me chama pra beber Toda hora alguém me chama pra zoar Porque ninguém me chama pra bezer Porque ninguém me chama pra rezar Essa aí é a cara do Zeca Pagodinho É a cara do Zeca Pagodinho Ele gravou e tá o maior sucesso Tem música de novela também Que você fez pra ele? Tem, o Zeca Pagodinho gravou A minha que foi da trilha sonora Da Caminho das Índias Dá uma forma maior, maestro Manda que eu posso chover Pede que eu mando parar Manda que eu posso de tudo Meu amor pra te agradar Uma prova de amor eu dou Se você quiser Uma prova de amor eu dou Se preciso for Essa tá no galá Esse é o Toninho Gerais Dono de alguns dos maiores sucessos Do samba brasileiro Agora Toninho O artista, o compositor Muitas vezes fica na sombra Na sombra que eu digo obscuro Muitas vezes não tem um reconhecimento público E não tem a remuneração justa Porque o cantor tem um cachê milionário Vocês vivem do direito autoral Você no caso ainda se apresenta Faz show Como é que é essa vida de compositor? O compositor hoje que não canta Ele vai ter que fazer outra coisa na vida Porque tá difícil ser só compositor A pirataria A série de problemas Tem gente querendo tirar o direito autoral Existe um político aí Querendo passar uma lei Que acaba com o direito autoral E direito No Brasil é o seguinte Vou te explicar O camarada apaga a luz feliz Paga a água e não reclama Mas quando apaga a música Ele reclama A luz tem dono A água tem dono A música também tem dono E olha que a gente ouve música O tempo todo Tá no carro ouve música Tá em casa ouve música No trabalho ouve música Imagina a vida sem música E muitas vezes não dá o reconhecimento Você vai num culto religioso Pode ser um africano Evangelico, católico Imagina uma... Qualquer budista Qualquer um tem que ter música Verdade Até na hora espiritual Da pessoa A música tá presente Com certeza Na hora da alegria Na hora da tristeza Tem gente que ouve música Pra poder chorar Lembrar... Ô Gugu E no caso Vocês lá com o samba groove E ele Como é que vai ser o repertório? Vai ser essa pegada aí Vai ser essa pegada aí A gente tem mais o apoio Do mais dois músicos Que é o conceituado da cidade Que é o Alexandre Tifum Que é músico da São Brasil Todo mundo conhece E o Dido Oliveira Que é do grupo terreirão de samba Nós fizemos uma junção De oito músicos E fez um trabalho bem bacana O Toninho vai ficar surpreendido Com o nosso trabalho É esse texto que ele vai gostar Ah, não estou surpresa não Porque sei que vocês são maravilhosos Você já veio aqui antes, né Toninho? Já fez show aqui? Esse menino ele faz Outchop lá no Rio de Janeiro Com os maiores instrumentistas Músicos, maestros Então eles são altamente preparados, né? Vamos ver se ele é preparado mesmo Faz aí um solo no cavaquinho Vai aí Um solo pegou Um solo A gente fez um solo Sem uma base Acompanhando Tá bom, então Escapou, né Rogério? Escapou Mas faz um brasileirinho aí Pô, brasileirinho faz Legal Passou do teste Passou do teste É bom, é bom, é bom Legal E quem quiser convite Como é que faz? Ah, sim Parte boa Vai ao restaurante do Marcelo No Tangará Ou ligar no telefone do Alexandre, né? Que nunca sou eu Pode dar o nome aí 9925-9998 A gente vai deixar em qualquer lugar aí Pra ser super feijoada Que vai ser sucesso A gente já vendeu muito ingresso já E a gente aguarda vocês na ABB Sábado a partir do meio-dia E hoje à noite Daqui a pouquinho também A gente já tá correndo lá Pro quadro do Marcelo Vai rolar uma roda de samba lá Daqui a pouquinho Toninho vai lá tirar foto Com os fãs lá A gente aguarda vocês também lá Legal E assim a gente vai terminando o Gazeta Entrevista Agradecendo a sua audiência No oferecimento de Verágua Água mineral Produzida no Acre Com padrão de qualidade Escolha essa marca Toninho, obrigado Obrigado Sucesso aí na sua carreira E a gente encerra com você Dando mais uma palhinha aí Pode ser? Pode, vamos lá Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Os braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente